Olá pessoal, tudo bem com vocês? Comigo tudo bem, graças a Deus. Gente, deixa eu falar pra vocês. Aqui tá muito calor, muito calor mesmo. E eu tô fazendo almoço, vou fazer um molhinho de mandioca. Vou dar aqui compartilhar com vocês, espero que o YouTube passe esse vídeo aí, né gente? E eu também, né, vou mostrar pra vocês o que eu vou estar usando. Eu espremi a mandioca com esse espremedor, eu te espremei, tô mesmo, né? Mas se você não tiver o espremedor, você pode estar batendo no liquidificador ou pode estar amassando no lugar. Gente, eu vou estar colocando um prato de mandioca, ou aipim, como vocês conhecem a cidade de vocês, ou macaxinha. Eu chamo de mandioca, pra nós é mandioca. Eu vou estar colocando um prato bem encartado mesmo, ó, de massa de mandioca. Nós vamos estar colocando aqui, que tá bem encartado, gente. Bem cheião mesmo. A gente vai usar ovos. Vamos colocar... Eu vou colocar... Eu vou começar com o ovo primeiro, né, gente, que vai, que só um já dá, não precisa de dois. Se não der, eu coloco mais um. Eu vou colocar pouco. Vamos colocar um ovo. Um ovo vai dar, tá, gente? Eu acho que você quer mais um ovo. Vamos colocar um sazon, um sazon inteiro. Se você quiser com mais, pode. Vou colocar um sazon, sazon das do seu gosto, né? E vamos colocar uma pitada de sal rosado. Se você não tiver o sal rosado, coloca outra, porque eu só uso sal rosado. Eu vou colocar uma pitada bem elantajada, ó. Uma pitada mesmo de sal rosado, ó. E... Gente, aqui é um varulho, vamos dar perigo. O barulhão não tem como gravar sem fazer varulho, não tem jeito. Gente, vamos mexer, né, pra misturar bem. Ah, gente, vamos colocar também uma pitadinha de pimenta do reino. Se você não tiver, você pode estar colocando qualquer pimenta que você tiver. Eu vou colocar uma pitadinha bem pouquinha, só pra dar um cheirinho mesmo, um pouquinho melhor. E a gente vai usar meia xícara de cebola de cabeça. Gente, eu vou fazer esse bolo pra congelar, pra ficar com a minha... Olha, esse aqui é mussarela, uma xícara de café mesmo. Bem cheia de mussarela. Mussarela é a gola, mas eu vou colocar só uma xícara. Pra mim, aqui nesse tanto é o suficiente. E vou colocar, gente, duas colheres de farinha de trigo, ó. Duas colheres bem cheias de farinha de trigo. Duas é o suficiente. Vou colocar, gente, uma colher de óleo de coco de babassu. Babassu é coco... Babassu mesmo. É, babassu. De coco de babassu. Uma colher... Eu vou colocar duas. Vou ficar com o sabor melhor. Duas colheres. Se você não tiver o óleo de coco de babassu, você pode estar colocando o óleo de coco de... Coco da Bahia, do óleo de coco que você tiver. Mas que seja o óleo de coco pra dar aquele sabor bem gostoso, né? Tem que ter aquele sabor bem delicado no seu prato, né, gente? Vamos colocar. Isso aqui é a pimenta do reino. Eu vou colocar só uma pitadinha. Uma pitadinha bem pouquinha mesmo, viu, gente? Ó, a pitadinha é bem pouquinha mesmo. Só pra dar aquele cheirinho gostoso, aquele saborzinho bem suado. Aí, gente, mão na massa, né? Aí a gente vai amassar aqui até ficar bem misturadinho. Pra misturar o sal, o sazon. E aí a gente vai, depois de tudo amassadinho, a gente vai fazer ou bolinha, ou bolinha, ou... Canudinho, né? Bolinha ou canudinho. Do jeito que vocês preferirem. E você pode estar colocando numa forma ou numa tapoermes, né? Forra ela com um plásticozinho. Aí você coloca uma camadinha, assim, de umas cinco camadinhas. Você dobra o plásticozinho, coloca mais umas cinco camadinhas, coloca o plásticozinho. E pra não treinar. E volta com a gelar, pra você tá fazendo aí, seu lanchinho da tarde, seu lanchinho da manhã. Amores, agora vocês, meninas, que tem marido, que gostam de fazer aquele tira gosto, faz esse bolinho de boteco, tá, gente? Eu vou só caramba na massa, pra ficar bem amassado. Pra mim, assim, vai dar o ponto também, porque se não der, eu acrescento mais um pouquinho de farinha de boteco. Um ovo só dá, viu, gente? Devei que eu coloquei só um. Porque, gente, a minha... Eu faço assim, sabe? Eu sempre faço... Tudo que eu faço de receita, eu... Eu nunca meço, sabe? Assim, eu não tenho... Eu faço de ideia na hora, sabe? Eu, assim, eu tive uma lanchonete, então, era muito corrido. E eu tinha que fazer tudo correndo, então, eu não tinha aquele tempo de ficar medindo, não. Tá bom? Ficou bom de tudo, de sal, de tudo. Ficou perfeito. Eu vou acrescentar aqui mais, mais um pouquinho, mais uma colher de farinha de trigo, né, gente? Vamos acrescentar mais uma. Deixa eu colocar duas, vai ser três, tá, gente? Três colheres. Ah, gente, se você não tiver... Ah, querido, eu não tenho nenhum desses óleos de coco. Nem de coco da Bahia, nem de coco da Passu, nem de nenhum. O que que eu posso estar fazendo? Se você tiver o óleo de piqui, coloca o óleo de piqui também, dá um sabor bem delicado. Se você não tiver nenhum, coloca azeite, tá? Mas tem que acrescentar. Esses três prédios de óleo é muito importante para o sabor. Gente, então aqui, ó, deu o ponto da nossa massa. Essa é a receita, tá, gente? Deu o ponto, ficou super da hora, ó. Aí, vou mostrar para vocês. Aí, na hora de enrolar, eu vou estar lavando minhas mãos aí para me mostrar para vocês. Então, vou fazer. Deixa eu ver se o vídeo não está grande. Gente, o vídeo já está grande, né? Gente, na hora de enrolar, vou dar uma pausadinha aqui, porque o vídeo já está bem grande. Amores, ó. Então, eu já deixei aqui no ponto de fritar, que, ó, está enroladinho, só fritar. O vídeo de hoje foi esse. Quem gostou, deixa o seu gostei, deixa o seu valeu a mais e até o próximo vídeo. Você que chegou no canal, se não é inscrito, se inscreva, ative o sininho, clica no inscrever-se para receber uma notificação assim que eu postar vídeo aqui. Meus amores, dá uma força no canal Terezinha Flor Cigana. YouTube, me deu a monetização no canal Terezinha Oliveira Blogs, só que ele não me deu a opção de monetizar os vídeos. Dá uma olhadinha para mim, YouTube. Tchau, gente. Até o próximo vídeo. Espero que vocês tenham gostado e curtido bastante essa receita. Faça na cara de vocês para fazer aquele tira-gosto, aquele lanchinho. Tchau. Fui.